Oi gente, hoje eu tenho uma super dica pra vocês. Na correria do nosso dia a dia, quem acaba sofrendo mesmo são os nossos cabelos. Você não faz ideia, mas toda vez que a gente toma banho, quem fica cheio de cabelo é o nosso ralo, né? Então, pois é, por isso que eu vim aqui hoje compartilhar o meu segredo com vocês. Evolutio 27, gente. Uma fórmula cientificamente testada e aprovada que reduz a queda capilar e melhora a qualidade dos fios. E todos os ingredientes são 100% naturais. Sua fórmula exclusiva elimina a queda capilar em até 27 dias. E isso não é promessa não, viu gente? É ciência. Que tal em menos de um mês você ter cabelos saudáveis? Então compre agora o seu kit, vem shampoo, loção e cápsulas. E participe juntinho comigo no hashtag Desafio Evolutio 27. Você não vai perder a chance de acabar de vez com a queda capilar e ter cabelos saudáveis, né? Você não vai perder a chance de acabar de vez com a queda capilar e ter cabelos saudáveis, né? Você não vai perder a chance de acabar de vez com a queda capilar e ter cabelos saudáveis. Você não vai perder a chance de acabar de vez com a queda capilar e ter cabelos saudáveis.